As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, está entrando no ar mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Culto Cristão no Lar do livro Jesus no Lar do Espírito Néio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto. Por voar-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante, Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modelo barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. No início desse texto, o Espírito Néio Lúcio nos relata que Jesus estava em casa de Simão Pedro, onde ele costumava ficar passando algum tempo, durante as suas pregações, e em meio a uma conversa que logo Jesus identificou, que estava ficando uma conversa não produtiva, não edificante, ele então toma dos sagrados escritos, dos pergaminhos, e se dirige ao Simão, fazendo-lhe diversas perguntas. Pergunta o que deveria o pescador fazer antes de ir para o mercado, e Simão responde escolher os melhores peixes. Pergunta também do oleiro o que ele deveria fazer, e aí ele diz moldar o barro para ter a peça que deseja, assim como o carpinteiro também, o que deveria fazer, poder trabalhar a madeira até obter o objetivo que ele pretendia. Então Jesus, nós vemos aí que Jesus sempre usava, sempre aproveitava ocasiões específicas para transmitir o ensinamento. Ele estava na casa de Pedro, todos estavam ali reunidos, conversando, e de repente Jesus percebeu que a conversa já não estava indo por um bom caminho, a conversa estava de repente se desvirtuando, alguma coisa que não teria nenhum proveito em se manter aquele tipo de conversação. Então, para modificar a sintonia do ambiente daquele lá, Jesus começa, pega das escrituras e começa a conversar com Simão Pedro, fazendo para ele pequenas questões sobre a tarefa que determinados trabalhadores tinham que fazer para obter um bom produto final. E ao perguntar a Pedro naturalmente o que o pescador fazia antes de levar os peixes ao mercado, Pedro diz de imediato, temos que escolher os melhores peixes, porque ninguém compra resíduos de pesca. Ou seja, todas as respostas de Pedro para Jesus denotavam que era preciso escolher o melhor em todas as situações, tanto o pescador, quanto o oleiro, quanto o carpinteiro, que iriam trabalhar, lavrar a madeira para criar a sua obra de arte. No início desse texto, O Culto Cristão no Lar, o Espírito Neo Lúcio nos fala a respeito de um diálogo travado entre Jesus, o Mestre Amado, e Simão Pedro, na casa do velho pescador. Era muito comum Jesus pernoitar na casa de Simão. Lá ele convivia com o velho pescador e com aqueles parentes dele que ali também habitavam. E quando o diálogo não caminhava para um propósito muito frutífero, Jesus resolve mudar o rumo da prosa e faz alguns questionamentos para o velho pescador. Nesses questionamentos, Jesus pergunta ao filho de Jonas sobre as profissões, como a sua própria de pescador, a do oleiro e a de carpinteiro. O que esses profissionais faziam para extrair o melhor de si das suas profissões? E Simão responde muito bem, dizendo que cada um deles extrai o melhor daquilo que eles fazem. Com certeza nós teremos uma orientação do Mestre Amado nessas respostas do velho pescador para o seu próprio aprendizado, para a sua própria reflexão. O que com certeza nós ansiamos aqui por mais informações no desenrolar dessa narrativa desse benfeitor Neil Lúcio. Vamos continuar então e ver qual o ensinamento que o Mestre Jesus reservava para seus discípulos naquela noite. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Observem que primoroso esse ensino de Jesus. Jesus nos diz aqui que o nosso lar, o berço doméstico é a nossa primeira escola, o primeiro templo da alma. Ele afirma que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, nós preparamos dentro de nossa casa o cidadão do mundo. Ao educar os nossos filhos, nós estamos preparando o homem do futuro. O homem que irá viver em sociedade, que irá ser o cumpridor de seus deveres ou não, que será um homem tranquilo e sereno ou um homem turbulento. Nós estamos aqui, recebemos os nossos filhos, esse encargo que Deus nos oferece de cuidar efetivamente dos seus filhos, dos filhos que nos são confiados, para que nós preparemos homens de bem. Então, assim como o pescador escolhe os melhores peixes para levar para o mar, assim como o oleiro trabalha a peça de argila para que ela seja uma boa peça e que ele consiga obter um bom preço por ela, assim como o carpinteiro também vai trabalhar o pedaço de madeira para transformá-la em algo útil, nós também, dentro do nosso lar, temos a obrigação, temos o dever, temos a missão de preparar os nossos filhos para que eles sejam homens de bem. Deus nos confia esses espíritos ao nosso cuidado, à nossa orientação e nós somos responsáveis por aquilo que eles irão se tornar de bom ou de ruim, caso não cumpramos corretamente a nossa missão. É fato que em alguns lares, os filhos recebem toda a orientação e mesmo assim, por sua determinação própria, por seu livre arbítrio, acabam enveredando pelo caminho do mal. Mas se os pais agiram corretamente, orientando aquele filho sempre para o bem, eles não têm do que se penitenciar. Por outro lado, se os pais são negligentes e não cuidam de seus filhos, não primam pela sua educação, pela sua orientação para o bem e os filhos se desvirtuam, esses pais têm uma grande parcela de culpa e deverão depois, então, prestar contas a Deus do que fizeram daqueles espíritos, daqueles filhos que nos foram confiados. Então é muito importante quando Jesus coloca aqui que nós precisamos aprender a viver dentro de casa, aprender a viver entre quatro paredes, aprender a amar e respeitar o nosso próximo mais próximo, porque como podemos aspirar a viver em sociedade, a nos relacionarmos com as outras pessoas, se nós não conseguimos nos relacionar nem com aquelas pessoas com as quais nós convivemos diariamente sob o mesmo teto. Então, lá realmente é uma escola, é um local onde nós treinamos todas as nossas virtudes, é um local também onde nós devemos procurar eliminar as nossas mazelas, os nossos maus hábitos, não é? Porque se nós não conseguirmos conviver em harmonia dentro de casa, como esperamos conseguir conviver em harmonia fora do nosso lar, com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, com pessoas que tiveram toda uma educação diferenciada da nossa. Então, realmente, o nosso lar, como diz Jesus, é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro templo, ou seja, é dentro do lar que nós vamos receber os primeiros ensinamentos também religiosos. É dentro do lar que nós iremos apresentar aos nossos filhos a ideia de Deus, a ideia de religiosidade, e toda a boa nova do Cristo que está contida nos evangelhos. Perfeitamente, Silvia. E a gente pode acrescentar essas informações que você acabou de nos colocar aqui a respeito do nosso exemplo. Porque, baseado no nosso exemplo, do que nós executamos verdadeiramente dentro dos nossos lares, é que os nossos filhos, eles vão se espelhar quando dali eles saírem. E o engano, por equívoco, muitas das vezes nós achamos, né, que os filhos devem ser educados na escola, quando, na realidade, a educação vem do lar, como você mesmo acabou de nos afirmar, e como a própria narrativa do benfeitor Neonício nos fala a respeito dessa situação que Jesus esclarece a Simão Pedro. E quando nós encontramos nossos filhos sendo repreendidos fora da nossa casa, é porque alguma coisa não foi aprendida corretamente. E muitos pais ainda levam isso como se fosse uma ofensa, como se fosse algo que eles não fizeram. Quando, na realidade, os nossos filhos, eles são um reflexo do que eles aprenderam com a convivência diária do nosso dia a dia. Não é isso? E o que é interessante nessa situação? A gente sabe muito bem que a célula mater da sociedade, que é uma frase muito antiga, e os estudiosos sabem disso, é a família. É na família que nós vamos encontrar a estrutura essencial para o nosso embate que ocorrerá durante toda a nossa existência. Porque da família nós sairemos para construir a nossa própria família. E baseado naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ansiamos, nós vamos colocar como bases, ou seja, como a infraestrutura que nos suportará nos vários embates que nós teremos. Então, realmente, um alicerce familiar bem equilibrado, um alicerce familiar bem estruturado, nos dá a estrutura certa, correta, para que nós possamos passar por todas as tempestades, por todas as ventanias, por todas as intempéries que nós encontraremos em nossas vidas, mas, com certeza, nós não esqueceremos daquilo que nós bem aprendemos com a educação que nós obtivemos nos nossos lares. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto Oculto Cristão no Lar, que está no livro Jesus no Lar, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Néio Lúcio. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Jesus relanciou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela, ao redor desta mesa, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Jesus prossegue seu ensinamento da noite dizendo para Pedro que eles têm ali a oportunidade de acender uma nova claridade, oferecer aquelas pessoas que os buscam um novo ensinamento. E esse ensinamento é o Evangelho do Cristo, é a sua boa nova. Jesus faz uma alusão dizendo que na mesa da casa de Pedro, que a mesa da casa de Pedro é o lar do pão, que ele recebe na mesa o alimento que Deus lhe oferece. E ele fala, por que então não instalar ao redor desta mesa onde você recebe o alimento, o alimento para o corpo, algo que será o alimento para a alma, ou seja, o Evangelho. Então, ele vai colocando para Pedro ali uma lição não somente para Pedro, mas para todos que ali estão, uma lição muitíssimo importante, que o homem não deve se preocupar apenas com o alimento do corpo, mas que deve também se preocupar em alimentar a sua alma. E como nós podemos alimentar a nossa alma? Através do estudo constante do Evangelho do Senhor, da sua boa nova. Então, ele diz que naquele local, que todas as mensagens do Evangelho, que o Evangelho de Jesus, ele deve começar a ser propagado dentro do nosso próprio lar. Não é exatamente para todas as multidões, mas se todo cristão buscar dentro do seu lar o desenvolvimento, a propagação do Evangelho dentro, dentre os seus familiares, logo ele irá se espalhando para todos. Porque cada um que for criado dentro do Evangelho no lar, quando fizer a sua própria casa, quando tiver o seu próprio lar, irá também cultivar este hábito de estudar o Evangelho do Cristo em sua casa. Então, ali naquele momento, Jesus estava apresentando para Pedro e para todos os que com ele estavam a necessidade de o homem também buscar o alimento para a alma e estava apresentando a eles que alimento era esse, o alimento do seu Evangelho, da sua mensagem, da sua boa nova de amor e luz. Quando Jesus afirma na sentença nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, nos afirmava o Mestre amado que o homem precisa do pão, ou seja, o nosso corpo físico, o corpo material, porque ele precisa ser alimentado para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós viemos do plano espiritual para que exercitar. Mas, essencialmente, não viveremos apenas para comer e satisfazer o nosso corpo físico. É necessário que nós também saciemos o nosso espírito. E esse espírito que o homem precisa saciar é o que Jesus esclarecia a Simão Pedro na casa do velho pescador, naquela reunião, quando Jesus efetivamente instituía o culto cristão no lar. Essas informações que nos chegam até os dias atuais e que a doutrina espírita nos traz como o culto do evangelho no lar e que normalmente nós observamos que nas casas espíritas os nossos irmãos sempre propagam o que nós devemos fazer, é aquela reuniãozinha como essa que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, com aqueles que chegavam para o velho pescador e ali queriam um amparo, um conforto, um esclarecimento. Lá sabiam que Jesus sempre estava por ali e essas informações que eram privilégio para aqueles que ansiavam por essas colocações do mestre amado, Simão Pedro instituía sem saber, muito provavelmente, porque Jesus esclarecia ele naquele momento, que naquela mesa singela, naquela mesa simples, estaria ali instituído as luzes do céu, todo o amparo, toda a proteção que daria as bases necessárias para que a sua boa nova, a boa notícia, ela fosse instalada nos corações dos homens, o que é maravilhoso para todos nós. Vamos então concluir o nosso estudo de hoje. Simão Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Olha que coisa linda, né? Aqui, né, o Lúcio nos relatando como foi instituído o primeiro culto do Evangelho no lar. Esse culto que nós espíritas tanto prezamos e que sempre recomendamos a todos que estabeleçam em seus lares um dia certo na semana, um horário certo para que sempre naquele mesmo dia e naquele horário ele se dedique ao estudo da mensagem do Cristo, ao estudo da boa nova, ao estudo do seu Evangelho. Esta é uma orientação que nós vemos aqui que vem do Cristo. É uma orientação que veio desde Jesus quando ao ver na casa de Pedro que as pessoas estavam perdendo tempo com conversações menos felizes, com conversações que não iriam em nada edificar os seus espíritos, ele resolve chamar-lhes a atenção para que no local onde eles sempre recebiam de Deus o pão para o corpo que era na mesa que ali na mesa também eles deveriam receber o alimento para os seus espíritos. E aí diz por que não recebermos aqui também dentro de casa preparar as pessoas que aqui vivem para a convivência com os demais irmãos de caminhada fora de casa. E esse conhecimento só poderá ser adquirido se nós efetivamente vivermos o Evangelho do Cristo. Porque no Evangelho do Cristo nós temos exatamente o manual de bom relacionamento. Nós temos o manual de ética, de humanidade, de benignidade, de perdão, de compreensão, benevolência e todas as virtudes. Então se nós recebemos dentro da nossa casa, em nossa mesa, o pão para alimentar os nossos corpos físicos, é também em torno da mesa de nossa casa que nós vamos receber, estudar, aprender e difundir o pão para nossos espíritos, que é a leitura e o estudo do Evangelho de Jesus. E é maravilhoso quando nós vemos aqui o Lúcio nos relatando que nesse dia foi instituído o primeiro culto que estão no lar. Então nós pensemos nisso, aqueles irmãos que ainda não fazem em seus lares o culto do Evangelho no lar, que escolham um dia, o mesmo dia da semana, sempre na mesma hora, se for segunda-feira às 20 horas, será sempre segunda-feira às 20 horas, e peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e estudem, estudem uma passagem. Se alguém não souber como fazer, nós poderemos explicar, é muito simples, você escolhe um livro de mensagens e lê uma pequena mensagem para ambientar, depois é uma prece de abertura, depois você então terá a leitura do Evangelho, uma breve explicação do que foi dito, uma prece de agradecimento e se encerra o culto. Você pode colocar água sobre a mesa em uma vasilha para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante a realização do culto e ao final do culto todos beberão um pouquinho dessa água e o que sobrar poderá ser bebido durante a semana. O importante é que o culto cristão do lar seja feito em todos os lares, pois cada um lar que está realizando o estudo do Evangelho do Cristo é uma luz na escuridão. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.